Essa é a câmera que muda a fotografia. E esse é o aparelho que muda a história dos smartphones. Apresentando o Galaxy S20 Ultra. Nossa câmera traz a resolução 8K dos vídeos para as fotos. E nós construímos um smartphone revolucionário ao redor dela. Um sistema de câmeras profissionais com inteligência artificial possibilita 9 vezes mais pixels que a maioria das outras câmeras. E isso significa que você pode esquecer os 12 megapixels. Porque com fotos de 108 megapixels dá pra aumentar e aumentar mais. E aí você pode ter uma nova foto e ela vai continuar tendo uma ótima resolução. Quando se trata de zoom, o Space Zoom vai até onde nenhum smartphone já foi. Você agora pode dar um zoom de 10 vezes. Ou inacreditáveis 100 vezes. É sério! Para a câmera noturna, nós praticamente triplicamos o sensor para deixar mais luz entrar. Agora você pode fotografar ainda mais à noite. E quando falamos de filmes em movimento, o S20 Ultra tem uma câmera de ação de verdade. E você pode acionar a superestabilização com a Bixp. Uma inteligência artificial de ponta estabiliza o movimento de câmera e faz cada frame do vídeo ser suave como um filme de cinema. Para você não perder nenhum momento, Single Take usa inteligência artificial para capturar vários formatos de uma só vez. Nosso conhecimento em 8K agora nos smartphones. 8K Video Snap vai mudar para sempre a fotografia. Você pode gerar uma foto de 33 megapixels de um vídeo em 8K. E o resultado vai ser mais nítido que uma foto de outra câmera. Aqui não. O gerenciamento de bateria inteligente do S20 Ultra te dá bateria para o dia todo. Com o armazenamento de até 1.5 terabytes, você pode guardar todas as suas 750 mil fotos favoritas. Peça para a Bixby procurar fotos por você. E além de deixar suas fotos protegidas pelo Nox, nós adicionamos um processador de segurança dedicado para proteger suas senhas. Nossa câmera profissional com inteligência artificial muda o jeito que fazemos fotos e vídeos. E ao redor dela montamos três aparelhos que mudam a história dos smartphones. Apresentamos o Galaxy S20 Ultra. Tchau, tchau.